A TV Pajussara inaugura hoje o Sinal Digital em mais duas cidades alagoanas, Flecheiras e Branquinha. Aliás, notícia muito boa, né? Notícia boa mesmo pra gente passar pra vocês. Agora os moradores desses dois municípios vão poder assistir ao nosso fenômeno Fica Alerta e a toda a programação da TV Pajussara com excelente qualidade de som e de imagem digital, né? Olha, em Branquinha o Sinal Digital pode ser acessado pelo canal 32.1 e lá em Flecheiras pelo canal 46.1. Com as duas cidades, nós vamos subir agora pra 17 o número de municípios com a nossa cobertura digital. A inauguração faz parte das comemorações aos 30 anos aqui da TV Pajussara. E o repórter Alan Garcia, o nosso Voz de Viludo, está ao vivo lá em Branquinha nesse exato momento e é com ele que eu falo agora pra gente trazer informações importantes e essa inauguração que vai acontecer a partir de agora na cidade de Branquinha com esse sinal fantástico aí de 32.1. Alan Garcia, cidade em festa, folia com energia maravilhosa pra receber o nosso sinal digital. É isso mesmo, Alan? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos mais uma vez. Estamos em Branquinha participando desse momento tão importante para a população que a partir de agora acompanha a TV Pajussara, a Record TV, com o sinal digital, ou seja, sem nenhuma falha, tanto na imagem quanto também no som, canal 32.1. E está aqui a torre de transmissão e é através dela que toda a nossa programação já está na casa de cada morador daqui do município. Para você entender como isso funciona, é preciso que a cidade tenha a iniciativa, entre em contato com o governo federal, com o Ministério da Comunicação e mostre que tem vontade de oferecer para a população esse tipo de serviço. Nós estamos aqui com o secretário de Educação de Branquinha, que foi quem tomou a iniciativa pela Prefeitura para trazer esse serviço. Secretário, por que vocês tiveram essa ideia? De que forma vocês vão ajudar na educação das pessoas daqui com o sinal digital? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu acho que é entender todo o processo de adesão ao programa. Isso se deu lá em 2021. A Prefeitura de Branquinha, por intermédio do prefeito Neno Freitas, fez essa parceria junto com o Ministério da Comunicação. E através dessa parceria, começou todo um diálogo, que existia todo esse espaço para que a gente pudesse poder implementar o sinal digital em Branquinha. Então, esse processo de adesão e de busca, justamente para buscar não só essa transição da migração do sinal analógico, mas também para o sinal digital. E isso faz com que a população de Branquinha, ao mesmo tempo, ela entre na inclusão digital. E aí, como você bem colocou, uma imagem de qualidade, a educação também tem essa possibilidade de ter outras opções em termos de sinal de qualidade, que são canais de TV, como TV Escola, outros meios de programação que podem acontecer dentro desse bloco de canais que foram liberados aqui para o município. Então, ou seja, em termos de tecnologia e de avanço, o que é mais importante também perceber é que é a primeira da região da Marta, né, Branquinha, que está tendo essa oportunidade de ter o sinal digital com qualidade, com alta definição, e que a população não precisa mais ficar em cima de uma casa com aquelas antenas enormes, né? E hoje ela tem essa possibilidade de poder, com qualquer antena, ela ter acesso a esse sinal digital de qualidade, com o som de qualidade, e isso faz com que a população, ela entre nesse cenário tecnológico e na inclusão digital. Perfeito, secretário. Muito obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa. Mas é claro que também a emissora precisa ter vontade, ter a disponibilidade, investir também nessa transmissão. e a TV para o Sara, em comemoração aos 30 anos de existência, de trabalho, né, de oferecer um serviço de qualidade aos nossos telespectadores, está presente aqui. O Elton, cinegrafista que está aqui com a gente, mostrou rapidamente, né, toda essa estrutura montada. Essa estrutura, Wilson, é bom falar para o pessoal, ela foi montada onde Branquinha foi reconstruída, depois daquela cheia que destruiu a cidade em 2010. Então, está aqui. Essa região é a nova Branquinha e é aqui que esse transmissor, a torre, as parabólicas estão instaladas e é a partir daqui que os moradores estão recebendo já as imagens digitais da TV para o Sara. Importante para a população, importante para nós também que fazemos a TV para o Sara, porque a gente sabe, né, que agora o pessoal vai poder aproveitar com mais qualidade todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho e está aqui. É a prova desse trabalho árduo. Tem uma turma da técnica que também trabalha pesado nisso, para fazer toda a instalação desse equipamento, que é através daqui, olha, as imagens vão chegando, chegam através do satélite, vem para esse equipamento, do equipamento vai lá para a torre, lá em cima tem a antena digital e faz tudo chegar na nossa casa. A turma que trabalhou pesado, a turma está se escondendo ali do sol, não estava no script, mas eu vou mostrar, está tudo ali, escondidinho, trabalhando pesado, acompanhando a qualidade do sinal, vem cá Isaac, vem cá rapaz, tudo bom? Tudo bom. Ó, a turma está trabalhando, porque é hoje que começa a transmissão, mas claro que eles já vêm acompanhando esse sinal, fazendo a qualidade, afinando tudo que está sendo feito. E agora, eles estão vendo a gente ao vivo, nesse monitor, para ver se realmente o negócio está perfeito. Lúcio, que é o chefe, vamos dizer assim, dessa turma, mas que é a turma que pega no pesado. Lúcio, não estava no script, mas vou entrevistar você aqui ao vivo. Vocês trabalharam pesado para trazer essa transmissão, estão aqui avaliando o sinal, está tudo ok, está tudo perfeito, boa tarde, amigão. Olá, boa tarde. Isso mesmo, a gente deu uma rodada na cidade agora, testei o sinal, está tudo certo. Que bom, daqui a gente vai para a flecheira, se conferir lá como é que está o sinal também, mas está tudo bem também. Então, que bom, né, que são mais dois municípios para a gente aí, no estado, e a gente tem mais 30 aí até o final do ano, até o meio do ano, para poder implantar também. Grande satisfação, a gente começou o ano com o pé direito, com Santana do Ipanema e Penedo, e temos muito trabalho daqui para frente. Perfeito, então, está aqui Lúcio, Isaac, o famoso índio, garotão, a turma que pega no trabalho, a turma Wilson, que vai lá em cima da torre e faz o sinal da TV Pajussara chegar aí na tua casa. Flecheiras, vocês também já têm sinal digital da TV Pajussara, viu? 46.1, assiste a gente a partir de agora. Daqui a pouco eu estou lá. Até já, Wilson. Muito bem, Alain. Alain, você está sendo visto, então, aí pelo pessoal de Branquim. Aliás, pessoal, um abraço aí pela turma de Branquim, que tem mandado já, inclusive, mensagens para a gente aqui pelas redes sociais, participando conosco. Um beijo para todos vocês aí de Branquim. Obrigado agora, nos vendo com mais qualidade aí, com o sinal digital. E daqui a pouquinho, Flecheiras também já está nos acompanhando e daqui a pouco a nossa equipe vai se direcionar para lá. Olha aí que maravilha. Essa equipe toda agradece ao secretário de Educação, representando a Prefeitura. Como ele bem disse, é mais uma opção de canal com a programação para a família, que é o nosso programa. É o programa da família alagoana. Isso é muito importante. Temos uma programação fantástica para vocês aí de Branquim, para vocês de Flecheiras, para o estado de Alagoas inteiro. Então, nós temos ainda mais 13 cidades que vão começar também a receber o sinal digital até o final do ano. Então, foram 30 cidades que vão começar a ter o sinal fantástico aqui do nosso PS Com, da TV Pajussara. Olha aí, todo o investimento, todo um trabalho, custo, dedicação desses profissionais fantásticos aí, comandados pelo nosso amigo Lúcio, está ali o nosso querido índio, o Isaac, a turma toda que está sempre desempenhando. Do Flavinho aqui, é uma equipe grande que participa sempre dessa condição, para que o sinal, a melhor imagem, o melhor som, possa chegar aí na sua televisão, para que você participe com a gente. Então, Branquinha, beijo para vocês, amigos de Branquinha. Obrigado para mais uma vez agora. Estávamos mais uma vez juntinhos, nós já tínhamos uma audiência maravilhosa. Agora vamos triplicar, claro, porque agora vocês vão ver a gente melhor. A gente vai ver a gente mais feio agora, com mais detalhes, não é? Muito bem. Um abraço, Alan Garcia, e um abraço a toda a turma boa que está nos acompanhando aí. Eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Dê um chauzinho para a gente aqui, o secretário da Educação de Branquinha, o Lúcio, o Isaac, o nosso querido diretor lá, o Lúcio. Cadê Lúcio? Dá chau, Lúcio. Isso, muito bem. Importante, o sinal está chegando. É, no nosso fenômeno, fique alerta. Muito bem, legal, né? Legal, muito bom. Abraço aí a todos de Branquinha. Daqui a pouco vamos para a Falecheiras, viu? É.